MÚSICA 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 da vitória vencer é o seu lema atrapalhar é tradição salve, salve e a camisa burro negra Coritiba, Cori, Cori, Cori Coritiba a camisa burro negra só se mexe em cura e estará sempre voltado Cori, Cori, Cori Cori, Cori, Cori Cori, Cori, Cori afético o esquadrão sempre presente no meu coração eterno campeão Cori, Cori, Cori Cori suas cores verde e branca no mastro da vitória vencer é o seu lema atrapalhar é tradição salve, salve Cori 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 e a camisa burro negra só se mexe o Cori o campeão do povo salve o leque com toda bravura pintei meu coração de preto e branco e fui ao campo pra ver o grego salve grego o campeão és a minha emoção campeão de novo Oh, glorioso negra só se mexe por amor Oh, Paraná desde mil novecentos e nove a camisa faz meu coração vibrar no alto de campeão brasileiro é pinta azul é campeão é bom te ver campeão de novo Oh, novo de norte a sul está brilhando coxa branca glorioso como é bom te ver campeão de novo laialala laialala e acabo o guerreiro ou fulho do Paraná é do vovô a extradição do Paraná Desde minha rocha branca, tua camisa faz meu coração vibrar Colorado, a tua história é um orgulho Os teus feitos elevam Londrina A cidade O negro é com o sangue forte O negro é quem tem raça E não tem amor O torcedor do clube Médico, conhecemos teu valor O meu perdão é campeão brasileiro É pita azul, é Opinheiros altivos e fortes É um gê E a camisa buconeira Só se mexe E hoje como é bom te ver Campeão de novo Paraná, já nasces de gigante É um fruto de luta e união Tens a força, o arrojo, a imponência E o poder, esta grande potência do sul Meu Paraná, meu Atlético Conhecemos, conhecemos teu valor Coxa, campeão de novo E a camisa rubro-negra Só se veste por amor E a camisa rubro-negra Azulão de coração Sou iratia Lá no altitude Vamos marchar Sempre cantando Meu Paraná, meu O vermelhinho Vim só pra Sol Clareando com seus raios Verde e branco A faixa de campeãs Sem igual Da arte de teus grandes valores O teu nome pelo mundo vai brilhar Moritiba Aná Tua camisa Ao viver de bandeira Simbolizando o céu do Paraná É estrada corrida Do operário Ferroviário Conhecemos teu valor Jogando pelos campos brasileiros Despertando na Atlético Atlético Conhecemos teu valor E a camisa rubro-negra Só se veste por amor Vocês e'amlooking elderly É Ú US É Ú Ú Ú É Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL